Esse é o pique, esse é o pique, ó Tá começando agora, mais um set mixado, valeu? Sete mixado, zero, zero, dois Só putaria, só hit make avançado, valeu? Esse é o pique, ó O Rivo 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 Tá começando, valeu? Sete mixado, zero, zero, dois Valeu? É senhor Oi vai ficar de quatro Oi vai ficar de quatro Tu olha pro teu ex e fala que ele foi o tarvão Ai 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 As para, a espadinha no chão Pela, peda, peda lá Ai ai As para, a espadinha no chão Pela, peda, peda lá Deixa, deixa penetrar, deixa, deixa penetrar no grau Deixa penetrar, deixa, deixa penetrar Você se apresentou com a mente de vilão Eu sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, não foi falta de opção Tentei que na sua mente só queria me fuder Me fuder, me fuder, me fuder, me fuder Me fuder, me fuder, me fuder, me fuder Vem por sete anos, vem por sete anos Vem por sete anos, vem por sete anos As pair da espadinha no chão As pair da espadinha no chão Governmentalala Faz bater chota com pux Vem por sete anos, vem por sete anos Vai bater, chota com pisca, xereca, quando vê o parafá Vambora Pisca, xereca, quando vê o parafá Então roça nos amigos da boca Roça nos amigos da boca Roça nos amigos Pisca, xereca, quando vê o parafá Então roça nos amigos da boca Roça nos amigos da boca Roça nos amigos Eu não posso passar, ela não pode me ver Eu não posso passar, ela não pode me ver Eu não posso passar, ela não pode me ver Eu não posso passar, ela não pode me ver Eu não posso passar, ela não pode me ver Eu não posso passar, ela não pode me ver Eu não posso passar, ela não pode me ver Eu não posso passar, ela não pode me ver Eu não posso passar, ela não pode me ver Eu não posso passar, ela não pode me ver Eu não posso passar, ela não pode me ver Eu não posso passar, ela não pode me ver Eu não posso passar, ela não pode me ver Vou te chamar do wereia Vá deixar do wereia Eu vou te chamar do mar Eu vou te chamar do wereia Tenho um pique assim ó É só hitmaker, tá? Pois se liga no papo, eu não tô de gracinha Faz um chupiquete no beco da igreja, vamos É por imperfeição, irá te falar Os ricas de tensões, qualidades Você não sabe o que é Mas hoje o piquete é louca-chuca, porra-luca Cheg 거지 ó o dedo, pés vem cá boca Mas hoje o piquete é louca-chuca, porra-luca Chacoja e louca, pés vem cá boca Bota na boca, pés, pés Mas hoje o piquete é louca pu-ca, porra-luca Chacoja e louca, pés vem cá boca Chacoja e louca, pés vem cá boca E o pessoal, 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 e o pessoal que eu sou movido a você é a vida de falar hoje, fica gente de trisões com a ida de velho você não sabe o que é levar mas hoje um piquete no capuca porra de boca chacolha a boca e vem com a boca mas hoje um piquete no capuca porra de boca chacolha a boca e vem com a boca mas hoje um piquete no capuca porra de boca chacolha a boca e vem com a boca eu penso a porra de boca eu penso a porra de boca essa daqui é foda, essa daqui é foda especialmente pros pilotos de fuga da ilha pega a visão ó 180 na retaí Alô, DJ GS DJ abençoado, tamo junto, certo? Eu tô de fuga Subindo vários balão E ouvindo podcast Vem tá nessa porra A tropa do 5-7 Vem tá nessa porra A tropa do 5-7 Agora fudeu Virei um 5-7 Tô roubando os corações Da novinha do match Ela brota, ela mete É a treta que ela mete Ela brota, ela mete Oi, match, match, match Ela brota, ela mete Oi, match, match, match É a treta que ela mete Oi, match, match, match Ela brota, ela mete Irmãos, esse aí é o JD do Lendê Ô pai da facção Vitória na guerra O tal desse 5-7 Que a bola aquece O cruzinho, 5-7 Que a bola aquece Vem jogando pros 5-7 Agora fudeu Vem jogando pros 5-7 Virei um 5-7 Que a bola aquece Tô roubando os corações Da novinha do match É muito crime É muito crime É muito crime É muito crime Ouvindo barul balão E ouvindo podcast Vem tá nessa porra Tô pra tu ser diferente Vem tá nessa porra Tô pra tu ser diferente Tenta na pica 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 Depois de livre, vem pra ilha me transar Depois de livre, vem pra ilha Usando lança da alça na área do loveador Eu vou pegar no whiteboard pra transar, vem cá, amor Depois de livre, vem pra ilha me transar Depois de livre, vem pra ilha me transar Com barulhinho de grave tu joga só Mexendo a bunda desse jeito a troca e porra Toda novinha que chegou o seu momento Aqui na ilha mostra o seu talento Aqui na ilha mostra o seu talento Aqui jogando o meu poção Calma meu bebê se guarda emoção Ela bota a palma, dá a mão no chão Pra casa limpa nesse rabetão Tá que jogando, tá que jogando, tá que jogando Tá que aforpando, tá que aforpando Tá que aforpando, tá que aforpando Tá que aforpando, tá que aforpando É assim ó Oi sexo lá no Dendê Sexo lá no Guará Nós comem ela na VIP Ela visto cocô tá vambor Mó saudade do nosso paizão Mister K trabalhou Alô MC Alandinho Tamo junto putão vambor Sexo no Vigil Mó tela de 4 Mó tela de 4 Mó tela de 4 Ela vê o visual Sexo no Vigil Mó tela de 4 Mó tela de 4 Mó tela de 4 Ela vê o visual Sexo no Vigil Sexto no Vigilão Sexto no Vigilão Sexto no Vigilão Sexto no Vigilão mandando, mão no xereco mandando o j porque ta divertido se não tiver diga que ela nem olha pra você Entrei pra boca, agora eu tô de peça De mel, eu tô comendo vaga Essa é foda, essa é foda, ó E ela manenta de vaga Alô, LC da ilha, tamo junto, certo? Alô, Menosa, anote Você tá só porque eu tô de pistola Piscar de areca Valeu, gordão Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar de areca quando o jangão passar de melota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar de areca quando o jangão passar de melota O DJ 2J, tu gosta de perder Se não tiver de igual que ela vem, olha só Entrei pra boca, agora eu tô de peça De mel, eu tô comendo vaga E ela é manenta de vaga Mas não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar de areca quando o jangão passar de melota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar de areca quando o jangão passar de melota Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E a piranha vem com o zonibop Quer dar pros que a porqueta de globo O ex-amigo do corre tá com a cintura ignorante O ex-amigo do corre tá com a cintura Valeu MC Salomão A tropa que dai A tropa que dai A tropa que dai PP por de meia Alô DJ Hugo DJ Caio Santos E Michael Souza No Guará junto com as amigas Hoje é sexta e chegou o teu dia Pedreira lotada com múltiplos E a mãe de vindo lança perfil É no baile do Guarapu Então brota na ilha menina Os cria vai te dar capica Eu sei que tu gosta Sei que tu adora Tá cheio de fogo Na xoxota Então brota na ilha menina Os cria vai te dar capica Eu sei que tu gosta Sei que tu adora Tá cheio de fogo Na xoxota E na onda ela fala assim O DJ GS Me bota O DJ Abençoados Bota aqui O DJ Hugo Me bota Eu vim mulher pro Guarapu Toma a braba O DJ Vida Me bota O DJ Mineirinho Bota aqui O DJ VN Me bota Meu mano 2J Bota aqui Aí com o tempo dos irmãozinhos Aí com o tempo dos irmãozinhos DJ Marcon Souza Me bota DJ Caio Santos Bota aqui DJ Marcelense Me bota Meu mano Bolete Bota aqui 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 Valeu Bolete Safadão Mano Bolete Bota aqui Alô DJ Marcelinho Aqui Meu mano Bolete Bota aqui Meu mano Bolete Bota aqui Henrique Luiz Me bota DJ Renato Eu deixei Várias vezes de ladinho Ela pediu de quatro De quatro De quatro E eu gostei E nove meses depois Ela me deu um recado Papai do ano Eu deixei Várias vezes de ladinho Ela pediu de quatro De quatro De quatro E eu gostei E nove meses depois Hoje ela me deu um recado Papai do ano Papai trova aqui Daí Depois de meia Papai do meu Aba 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 Brotou no Guará Junto com as amiga Hoje é sério Chegou o teu dia Pedreira lotada Com múltiplos testes É no baile do Guará Esse é o pique Esse é o pique Quem quiser contratar o menor 2J Valeu Só bater no número lá 967067880 Valeu Repetindo 967067880 Então é muito ritmo envolvido Pega a visão E esse é o aquecimento O bom de lado É só lançamento Tá Pokémon O bom de Aquecer Aquecer Na bocetinha O bom de lado O bom de lado O bom de lado O bom de Aquecer Aquecer Na bocetinha O bom de O bom de O bom de O bom de Os amigos do corre tá com acento de ignorância Os amigos do corre tá com acento de ignorância Sai pra frente, vai pra trás, rebolando, é um chão Vai aquecer na bucetinha pro trio do três irmão Vai pra frente, vai pra trás, rebolando, é um chão Vai aquecer na bucetinha, rebolando, é um chão Que sou o pirométrico, pirométrico, pirométrico Porque glass o pollo do ängu, tem bem? Vai pra frente, vai pra trás, rebolando, é um chão Vai pra frente, vai pra trás, rebolando, é um chão O que você esta ouvido aí? 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 Alô tropa da benita? Face amarrade nessa tá? Alô bebão, alô lady O que você esta ouvido texto é o pico Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Só ritmita Só beat avançado E aí meu mano, JV do Dendê Mete chumbo, filha da puta Joguia que a putaria Ebolê, bolê, bolê Eu vou de bicho, eu vou de bicho Eu vou de bicho na gera Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na gera E no final do baile não pode jambar E no final do baile não pode jambar Tu não anda do lance, eu não tô baseado É, é, a porta ia sempre correndo E no final do baile não pode jambar E no final do baile não pode jambar Tu não anda do lance, eu não tô baseado É, é, a porta ia sempre correndo Na base ele me come, na gachanha ele me come Na laje ele me come, me come Na base ele me come, na gachanha ele me come Na laje ele me come, me come Gazei de fuma e tá chata, vou botar só no bolinho Devagar devagarinho, 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 devagarinho É, é, filho, quem cê tá ouvindo? Ó, que cê é o piquel É, é, filho, quem cê tá ouvindo? Especialmente para as novinha que gosta de tomar no fazedor de churros, tá É, filho, quem cê tá ouvindo? Chama a amiguinha e vem tranquilo, tá O que que cê tá ouvindo, mano? Ih, filho, o que que cê tá ouvindo, mano? É fonek, pai, cê nem conte. Quem disse que não? Eu ouvi a Claudinha e a Bochecha, pô. Peço os olhos e cintas. Dois metros e trinta, que isso? Pica de quadro, pelo rabo. Puceta pra ser. Empina vai. Passeia pro lado. Pucetada ali. Devo, 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 duro, no buraco escuro. Devo, 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 duro, no buraco escuro. Só tu seta, tu seta, tu seta com a Rosé. Só tu seta, tu seta, tu seta. Só tu seta, tu seta, tu seta com a Rosé. Só tu seta, tu seta, tu seta com a Rosé. Minha mente só vem picar por cento, por cento, por cento. Minha mente só vem picar por cento, por cento. Em quatro, em quatro eu vou ficar em quatro, não vou parar de rebolar. Senta no pico, senta no pico, senta no pico dos crimes. É o bolo Will. Mente o mais agressivo, cento e cinquenta fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Will. Vai brezando a vibe do Kevin o Crê, não tem bozão que te faz mexer. Seja no lins ou no PPG. Chama, chama, vai. Vai brezando a vibe do Kevin o Crê, não tem bozão que te faz mexer. Seja no lins ou no PPG. Pode começar a descer. A velha idosa vem jogando, abre e fecha, clica de. Faça animais, sensualizando, eu dou aquela sardinha. A velha idosa vem jogando, abre e fecha, clica de. Faça animais, sensualizando, eu dou aquela sardinha. Fim de semana é de ler, que os cria vai ficar suave. Se nós chamar, sei que elas vem, trabalhe de comunidade. Já avisei pro Kevin o Crê, pra soltar coro de verdade. E se for a minha rede, tá pé, pé, cá no chão. Se envolviu com os cria certo, e a sua catucação. Se envolviu com os cria certo, e a sua catucação. Se envolviu com os cria do Dendê, é a sua catucação. Vítimo usado, douracho, pra doc. Sempre trajado, no bolso, maloca. Consequentemente vai rolar um pente certo, tendo indicar, essa noite vai ser foda. Cozinha jaquela, mais pra frente, pico brilho da corrente. Pega a visão quando ela roda. Vamos, 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 vamos. Bota, bota tudo lá dentro, maltrata minha xota Tira, joga na boca, vai filha da puta soca Bota tudo lá dentro, maltrata minha xota Tira, bota na boca, vai filha da puta soca Vai filha da puta soca Nalhado o governador Nalhado o governador Ei, 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 ei O piranha, sol lançamento, sol lançamento Nalhado o governador, ela vai tomando pau na tia O Titei da ilha quer arrebentar tua xeréca O Titei da ilha quer arrebentar tua xeréca Salpinho, vai! Alô, menor de Jverni, tamo junto, certo? Ela vai tomando pau na tia O Titei da ilha quer arrebentar tua xeréca A tropa da ilha quer arrebentar tua xeréca A tropa da ilha quer arrebentar tua xeréca Feliz catuca tá buceta, deixar teu buraco Deixa eu, deixa eu peretar Deixa teu buraco, deixa teu buraco Deixa teu buraco, deixa teu buraco Oh, atenção meninas, hora de afastar o sofá da sala Chama tua amiguinha e vem assim ó Bota a bunda pra tremer e vem tranquilo mulher Pra toda menina que é goitão de dança Eu para, não para, prepara pra jogar Hora do duelo mulher Bota pra descer, bota pra descer, bota pra subir, bota pra tremer Bota a bunda pra toda menina que é goitão de dança Eu para, não para, não para, não para, não para pra eu parar pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Bota pra descer, bota pra descer, bota pra descer, bota pra descer É só cara... É só cara... É só cara... É só cara... Oi, não é só cara não, não tô prestando não Tu sobe pro Dendê, só pra dar pros irmão É só cara não, não tô prestando Ela me chamou pra conversar, disse que eu não ligo pra ela Que eu só fico de rolê pra lá e pra cá pela favela É só cara não, não tô prestando não É só cara não, não tô prestando não Vai matar por Dendê, que se ela com ela, a foda é boa Não vou julgar, leite fora tua Pra poder ter que ser ela com ela, a foda é boa Não vou julgar, leite fora tua Não vou julgar, leite fora tua É só cara não, não tô prestando não É só cara não, não tô prestando não Não tô prestando não, não tô prestando não Não tô prestando não, não tô prestando não Não vou julgar, leite fora tua É que eu te chave de pirai Só lembrando, só lembrando que todo sabadão rola o nosso baile mais abençoado Soada do Rio de Janeiro, tá? Bailão do Dendê e o ritmo lá é esse aqui, ó Liberdade pro nosso paizão Masterball Isso aqui depois da... Breve, breve tá aí com a gente, tá? Lá no meu setor Tá usando lança Vambora Enquanto isso a sua bunda balança Então se prepara que agora é a existência de puri Vim puri, toma, toma Toma essa gostosa Vim puri, toma, toma Toma essa gostosa Toma, toma Toma essa gostosa Toma, toma Toma essa gostosa Paz o chupiquete pra boquinha me enroquece Piquin hit que é chiclete, quem provou que a grieta? Passa o seu piquete, a boquinha me enroquece Piquin hit que é chiclete, quem provou que a grieta? Pode vir sem compromisso E depois daqui tu vai cair lá no vencedor Pode vir sem compromisso E depois daqui tu vai cair lá no vencedor Tu já dá na onda Então se prepara que agora é sucesso É de empurrir, empurrir, toma, toma Toma a sua gostosa, 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 empurrir, toma, toma Enquanto isso a tua bonda balança Tu já dá na onda Então se prepara que agora é sucesso É de empurrir, empurrir, toma, toma Toma a sua gostosa, empurrir, toma, toma Toma a sua gostosa, empurrir, toma, toma Quando o macho tem dona o tesão dela aumenta Amante é assim, gosta de um problema Vamo bora ver que vem, vai! Hora das amantes daquela afrontada na fiel, valeu? Então senta, Kika vai filha da puta Prende o peru na xota e fala que essa pica é sua Então senta, Kika vai filha da puta Prende o peru na xota e fala que essa pica é sua Tenta na pique, tenta na pique Quando o dedo Quando o dedo Quando o dedo Se lê meu mano já sabe do Dengue, mete o chumbo filha da p***** O 2J ta te olhando, vem perereca bandida Vem perereca malandra, te acabar na p***** Essa daqui é f*****, essa daqui é f***** Alô meu parceiro, meu irmãozinho DJ Michael Souza Toda tropa do Guarabu pega visão, ó Eu gosto quando ela me deixa f***** Alô pros amigos da grota E as piranha vem causando Amigo da Flamarion, tamo junto, certo? Nada pros cria porque tá de glock Os amigos do corre Valeu Henrique Silva Ignorante Igual que rajada, a gente daqui vem puxando bonde Que é o cintura ignorante Então vem mulher mamar o bonde Que é o cintura ignorante Que é o cintura ignorante Que é o cintura ignorante Também mulher mamar o bonde Também mulher mamar o bonde Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Vai na minha vai Descendo, descendo Quando eu joguei Jogava até cair Me dá, me dá, me dá Me dá bum bum Me dá, me dá, me dá Me dá bum bum Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Fica de quatro que o pat Tá acabaram No modo Bird Box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana Já querendo TV Só que o mais impressionante é que ela vem de lá andando Mas tem baile lá na favela As amigas estão lá Já tava tudo planejado pra ela brotar Olha o que essa mina faz pra ver o DJ, tô Falou pro pai, falou pra mãe que já ia deitar Mas tem baile lá na favela, as amigas tão lá Já tava tudo planejado pra ela plantar Olha o que essa mina faz pra ver o DJ, tô Fica de quatro que o pati tá cavada No modo verde box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo ter bebê Pianha então vem fuder no beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar e depois você vai ralar Pianha então vem fuder no beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar e depois você vai ralar Vai lá do governo, vai lá do governo Vai lá do governo, vai lá do governo Vai lá do governo, vai lá do governo Ela vai te lançar e de copa Vai lá do governo, ela vai te lançar e de copa Lançando a mão de xeréca no chão Lançando a mão de xeréca no chão Se derpa quebs, até o meu rosto Ela jogou a vida,lla jogou a vida Se derpa quebs, ela jogou a vida Saga de novo,Saga de novo,Saga de novo Doce com um gosto Doce com um gosto Quidou zaga xeme, quidou zaga xeme Ela ta louca de balinha, ela ta louca de balinha, ela ta louca de balinha, ela ta louca de balinha Ao MC Red, ela ta louca de balinha, lançamento da ilha ta, ela ta louca de balinha, essa ta foda demais vambora Ela ta louca de balinha, ela ta louca de balinha, ta acelerada toda hora que me vê, ta uma piscada Morde o beicinho, fica assanhada, se ela marcar pra mim, hoje eu vou levar pra casa menina Então desce vai Desce por cima do meu pau Hoje você tá mal Então vai relaxando Que o 2J vai botando Chama to amiguinho, vem tranquilo também Cima do meu pau Hoje você tá mal Então vai relaxando Que o 2J vai botando Desce por cima do meu pau Hoje você tá mal Hoje você tá mal Fica assanhada Se ela marcar pra mim Hoje eu vou levar pra casa menina E aí meu mano Jota dedo tem ver Mete chumbo Filha da puta no chão vai hora do duelo mulher empurra empurra na buceta que isso piranha que não pode ver o cacete eu tô capi que quem vi 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 pois por lá na piba cada um na tchaca cada um na tchaca pra cá seguida faz cá a 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 Depois pula na pica, elas pula na piscina Toma baga Ou se ligar no papo, vou mandar devagarinho A partir de agora, os safadão do bigode vão Gassassafadão do bigode Gassassafadão do bigode Coi da buceta com o mano Flavinho Gassassafadão do bigode Aí tu deu pros irmãozinho da boca de fumo Engravidou e brigou com a mamãe porque não apareceu Mas a bava cuidou Cê taca buceta na pica mulher no tal desse desse Taca a buceta n canal, nem quito minhas Tão nos quito Tão nos quito Tão no quito Esse é o pique, esse é o pique Só pra sair do jeito certo Esse é o pique, ó Vem que vem, vem que vem, vai Eu quero poder Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Tô de cabora pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, tô de cabora pra baixo Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Pode botar, pode botar Pode botar, pode botar Pode botar, pode botar Vai, 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 vai foder na onda Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai foder na onda Vai, 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 vai foder na onda Vai xereca perladinha no piro te estranda Pode ser afetadinha no piro te estranda Vai, 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 vai foder na onda Vai, 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 vai foder na onda Tchau, tchau.